Aos amigos e amigas que nos assistem, quero contar parte da minha história, da minha vida. Desde os seis anos de idade, eu comecei a trabalhar no pequeno bar e restaurante que o meu pai, Darcy, e a minha mãe, Tereza, tinham na frente do Hospital Candelária. Ali eu servia completo ao meio-dia, servia aperitivo para os mecânicos, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, marceneiros, caminhoneiros que moravam no bairro próximo da minha casa. E essas pessoas eu atendia, produtores rurais que vinham, estudei meus cinco anos nas escolas, um deles eu nunca esqueço, foi quando eu morava com meu avô e minha avó lá na Vila Botucaraí. Estudei lá numa escola do interior do município. Então isso foi uma experiência muito importante na minha vida. Depois fiz o ginásio, dois anos no Colégio das Irmãs e dois anos no Ginásio Agrícola Gastão Bragate Lepage. Nesses quatro anos do meu curso ginasial, eu também, além de ajudar o pai e a mãe, eu servi um ano de garçom lá no Bar do Pauapique, atendendo no verão no Bar do Pauapique e também como armador de bolão lá no Clube Rio Branco. Muito bem eu lembro do Grupo Ferro Velho. Até hoje as pessoas que jogavam bolão lá no Grupo Ferro Velho são meus amigos de toda a vida. E depois do ginásio agrícola, aí eu fui para o Passo Novo do Alegrete, onde eu fui fazer o curso colegial agrícola, lá no Colégio Agrícola do Alegrete. Lá os professores fantásticos, lembro, por exemplo, doutor Ari Faria Marimão e tantos outros, que por lá foram excelentes mestres que tive. Os amigos que eu formei lá no Passo Novo, lá no Alegrete, até hoje são verdadeiros irmãos que nós tivemos lá no Colégio Agrícola do Alegrete. Essas pessoas que eu encontro por onde eu vou, não só no Rio Grande do Sul, mas também fora deles, a gente encontra os colegas do Colégio Agrícola do Alegrete, verdadeiros irmãos, uma família que nós tínhamos lá. Aquilo foi muito importante na minha formação. Depois fui fazer o vestibular e passei na Faculdade de Agronomia, onde lá em Santa Maria, com extrema dificuldade que meus pais tinham, mesmo sendo uma escola pública, eu consegui uma bolsa com o doutor Armando Valandro, onde era pró-reitor de assuntos estudantes e eu administrava a casa do estudante. Quantos amigos eu fiz na casa do estudante lá em Santa Maria. Fui presidente do Diretório Acadêmico Orlando Nobre. Fui também presidente do Centro de Ciências Rurais, do Diretório Acadêmico do Centro de Ciências Rurais. Eu trabalhava também para me manter. Além de receber essa bolsa, nós tínhamos lá em Santa Maria, eu fazia postilha para os meus colegas, eu buscava calça ali na Argentina para vender para os meus colegas e assim eu consegui me formar. Não me arrependo de nada. Desde o tempo que eu servia atrás do balcão, na casa do meu pai e da minha mãe, isso tudo forjou e aumentou e melhorou a minha personalidade. Esse trato com as pessoas que eu sempre tive, quem sabe essa veia política veio desse tratamento com pessoas humildes com quem eu sempre convivi. A minha formação na Faculdade de Economia foi extremamente importante, trabalhando para me manter e também estudando. Aí, como líder estudantil, a minha primeira experiência política que tive, política estudantil, que eu fiz. Desde o Colégio Agrícola do Alegreta, onde eu fui tesoureiro do Grêmio, depois no Centro Acadêmico. Esta formação foi extremamente importante para mim, para ser o líder que sou hoje. A formação no Ginásio Agrícola que fiz, no Colégio Agrícola que fiz e depois na Faculdade de Agronomia, forjou a minha personalidade na agricultura. Para o grande líder nacional que sou hoje, a experiência que tenho na liderança da agricultura brasileira, como hoje deputado federal que sou. Portanto, é muito importante que você conheça parte da minha personalidade, parte do meu início de vida difícil. Mas não me arrependo de nada, sou extremamente feliz por ter trabalhado desde o início da minha vida. Agora que você já conhece parte da minha vida, vou te pedir o voto. Vote novamente 11h44, Luiz Carlos Reis, seu deputado federal.